Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba, olha só, de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, eu tenho visto muitos comentários aqui nos meus vídeos, né, alguns vídeos também que eu tô ensinando como ganhar alguns seguidores e tudo mais, algumas táticas que eu utilizo pra ganhar seguidores no TikTok e eu vejo muita gente comentando Ah, mas Chuba, o TikTok dá dinheiro? Ah, mas como que eu vou ganhar dinheiro no TikTok? E hoje a gente vai falar sobre isso, se o TikTok dá dinheiro, quanto de dinheiro eu já ganhei também só através do TikTok, tá? E vou ensinar também vocês algumas maneiras aí pra vocês ganharem dinheiro também no TikTok. Eu acredito que tem alguns criadores do TikTok que realmente ganham dinheiro, que são pagos pra isso e que também fazem publicidade através do TikTok, né? Da mesma maneira que muitos influenciadores fazem publicidade através do Instagram, inclusive eu faço também, cobro pra isso, influenciadores grandes do TikTok cobram por publicidade no seu TikTok. Então, assim é uma maneira de ganhar dinheiro. Mas a maneira mais fácil e que qualquer ser humano comum pode ganhar dinheiro é através do que eu vou falar agora pra vocês, galera. Tem uma promoção do TikTok que é a promoção de convidar novos amigos, de chamar novas pessoas pra participar do TikTok. Inclusive, você consegue começar a participar dessa promoção através do meu link, que é aqui o primeiro link da descrição, você baixa o TikTok, você já entra ganhando dinheiro, se você é novo no TikTok, você já entra ganhando dinheiro através desse link aqui. Depois você vai convidando, você consegue convidar novos amigos pra entrar no TikTok também e você vai ganhando dinheiro com isso, tá? Essa é a forma mais comum que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro, tá? E eu vou mostrar pra vocês quanto que eu já ganhei, se eu já faturei dinheiro ganhando isso. E, ó, a estatística que eu tenho aqui é de menos de um mês, tá? Chamando a mim, chamando pessoas, enfim, convidando vocês, enfim, eu tô seguindo todo mundo, inclusive, que tá usando meu código, viu? Eu consigo ver quem usa meu código. Eu vou abrir aqui o meu TikTok pra mostrar pra vocês. Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Aqui, na parte eu, no meu perfil, você vê uma moedinha lá em cima, clica nessa moedinha e aqui você consegue ver, ó, ganha até R$80,00 por amigo convidado. Galera, funciona, existe isso mesmo, tá? Se você for ver aqui até, ó, eu tenho R$64,00, quase R$65,00 de dinheiro pra sacar, né? Direto pra minha conta, então, ou seja, eu já saquei bastante dinheiro aqui, várias vezes eu tenho sacado, vou mostrar pra vocês que dá pra sacar mesmo, que funciona. Né? Que é uma forma de você... Tem gente que trabalha com isso, inclusive, tá? Só pra falar pra vocês. Tem gente que fica o dia inteiro chamando novas pessoas, enfim, ganhando dinheiro com isso. Tô passando essa dica pra vocês, então, me ajudem também, entra aí no meu código, né? Que eu tô seguindo vocês também, ó. Enfim, vamos olhar aqui como que funciona, ó. Saque de R$64,00, tá? Aqui, em cima ali, ó, eu tenho R$64,00 histórico de ganho. Eu já ganhei R$344,00 com R$86,00, tá? Só convidando novos amigos. E isso faz, eu acho, que umas duas semanas, mais ou menos, que eu comecei a convidar, né? As novas pessoas, comecei a divulgar aqui nos vídeos pra vocês, enfim, pra vocês entrarem nessa promoção e também conseguirem ganhar dinheiro fazendo isso, tá? Pra isso, você tem que baixar através do meu código aqui embaixo, beleza? Então, olha só, aqui tem uma forma muito simples também de sacar, que é através de Pix, tá? Aqui eu consigo sacar R$20,00 por dia, dependendo do saldo que você tem. Por exemplo, se você tem R$60,00 ali, eu consigo sacar R$20,00, tá? Se eu tenho mais pra, tipo, R$200,00 já de saldo, aí eu acho que eu consigo sacar uns R$50,00 por dia pra mais, tá? Então, ele tem um limite, um certo limite ali pra sacar, mas é super simples, você clica aqui, sacar. Olha só, deu erro só porque eu falei que era simples, mas vamos de novo, ó, sacar. Aí, ó, transferência bancária, sacar agora. Confirmar o saque, transfere direto pra minha conta e, perfeitamente, já em seu fundo, deve chegar em 7 dias úteis. Chega muito antes, cai, tipo, às vezes cai no dia, tá? É, às vezes cai no dia, às vezes cai no dia seguinte, mas o importante é que chega e, olha lá, ó, já descontou dos meus R$44,00, tá? Não consigo sacar mais aqui porque já deu a minha taxa de saque. É simples, é fácil, é prático e depois é só você chamar novos amigos, pega o celular da mãe, do pai e baixa também, beleza? Essa é só uma das maneiras de monetizar aí através do aplicativo, né? Tem muitas outras formas que eu monetizo, graças a Deus, do TikTok ter existido, ter bombado, porque... Muitos vídeos, por exemplo, que eu faço de dancinha, que vocês conhecem o meu canal, que o público tá aumentando cada vez mais. Vamos junto demais, galera, espero que essa dica ajude vocês. Obrigado muito pelo carinho e pela audiência. Se vocês quiserem saber também quanto que eu ganho pra fazer dancinha do TikTok aqui no YouTube, comenta aqui. Tem que ter bastante comentário aqui, que daí eu mostro pra vocês quanto que eu ganho por vídeo, por exemplo, de dancinha, de TikTok, eu ensino vocês, tá? Tamo junto demais, galera. Pode pagar nóis! Valeu! Tchau, 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 tchau.